Faleceu recentemente, no Recife, no dia 13 de outubro de 2013, a irmã Adélia, uma das videntes de uma das aparições que Nossa Senhora quis agraciar o nosso país, trata-se das aparições do Sítio da Guarda, no município de Pesqueira, em Pernambuco, em 1936. Gostaria de contar um pouco para vocês a história desta aparição porque a sua mensagem é bastante atual, principalmente para nós que vivemos um Brasil cada vez mais tomado pelo ideal do comunismo, do marxismo, porque foi exatamente aquilo que Nossa Senhora previu. Foi no dia 6 de agosto de 1936, duas meninas estavam caminhando no Agreste pernambucano, elas tinham saído com um cestinho com a missão de catar Mamona, mas elas estavam preocupadas, preocupadas porque corria notícia na região de que Lampião, com os seus jagunços, estavam cometendo crimes. Então, uma perguntou para a outra, e se Lampião vier fazer alguma coisa contra nós? Então, Maria da Luz, que depois se tornaria irmã Adélia, respondeu, eu não tenho medo, porque Nossa Senhora vai nos proteger. Foi nesse momento que então elas olharam para o alto de uma colina e as duas viram uma mulher muito bonita com a criança no braço. Elas esqueceram imediatamente o que estavam fazendo, voltaram para casa e a mãe queria convidá-las para almoçar, já estava na hora do almoço, era cerca de 11h30, mas elas contaram o fato, o pai também ouviu o relato e depois de não terem acreditado muito no que estavam dizendo, resolveram averiguar no local, mas não era fácil o acesso no local, o local era uma colina bastante íngreme que com os espinhos e o mato do Agreste era muito difícil abrir ali, uma picada, pois bem, o pai Arthur pegou um facão e foi abrindo o caminho até que finalmente as meninas chegaram no topo, no lugar onde estavam vendo a Senhora, pois bem, ali foi acontecendo as manifestações de Nossa Senhora, as meninas começaram a rezar e iam para lá dias seguidos, logo a notícia se espalhou pela região, as pessoas começaram a ir por curiosidade, outras por devoção, até que alguém pediu um sinal de Nossa Senhora, Nossa Senhora disse que daria sim um sinal, no dia seguinte, da rocha onde as pessoas estavam indo em peregrinação, surgiu uma fonte de água que Nossa Senhora disse que para aqueles que a utilizassem com fé, daquela água haveria cura. Bom, é evidente que aquilo começou a chamar atenção, o vigário da cidade, que não acreditou absolutamente em tudo aquilo, quis que as meninas com o pai se apresentassem ao bispo, eles foram até pesqueira, se apresentaram ao bispo, o bispo não pôde atendê-las, mas mandou que um padre atendesse, o padre era alemão. Esse padre alemão atendeu as meninas, fez uma série de perguntas e disse, diga para essa mulher responder essas perguntas. Pois bem, elas foram com as perguntas, fizeram as perguntas para Nossa Senhora, as perguntas eram um pouco de teologia, uma teologia que talvez aquelas meninas, por serem muito simples, não saberiam responder, Nossa Senhora respondeu adequadamente, então, isso fez com que o padre ficasse curioso de ver o local. A própria aparição de Nossa Senhora, Nossa Senhora tinha dito, eu quero falar com o padre, as meninas perguntaram, o nosso vigário, não, o padre que fez as perguntas. Pois bem, lá foi o padre para o local das aparições, quando ele chegou lá, começou a testar as meninas, interrogou a elas separadamente, viu que embora ele tentasse confundi-las, elas insistiam em dizer a mesma coisa, uma separada da outra, até que o padre, então, juntou as duas e disse, eu quero saber se eu posso fazer perguntas na língua estrangeira e elas viram a imagem e a imagem disse que sim, Nossa Senhora falou que sim e então começou a fazer perguntas em latim e outras perguntas em alemão. Ele perguntou quem ela era, Nossa Senhora disse que era a Mãe de Deus, qual era o título dessa aparição? Nossa Senhora das Graças. E por que a Senhora apareceu aqui? Para avisar que haverá três castigos no país, no Brasil. Quais são esses castigos? Ela não quis dizer. O comunismo vai tomar conta do nosso país? Nossa Senhora disse sim. No país inteiro? Ela disse sim. Também no interior? Ela disse não. E o que é necessário fazer para evitar esses castigos? Oração e penitência. E que devoção a Senhora espera a mim, Nossa Senhora das Graças e ao coração de Jesus? Não basta uma só devoção? Não. Não basta uma só devoção. E assim foi a mensagem de Nossa Senhora falando em português com as meninas e respondendo as perguntas em alemão que as meninas não entendiam. Diante desses sinais comprovatórios, ou seja, a ciência de uma língua estrangeira, o aparecimento da água na rocha, as curas que aconteceram a partir daquela água, o Bispo de Pesqueira deu permissão para que se fizesse peregrinação naquele local. A irmã Adélia entrou no Colégio das Damas e foi irmã religiosa falecendo agora com 91 anos de idade. Eu quero aproveitar o falecimento da irmã Adélia para chamar a atenção, para recordar a mensagem desta aparição de Nossa Senhora das Graças aqui no nosso país. A mensagem dela é muito simples, é devoção a Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus, portanto está em plena sintonia com outras aparições de Nossa Senhora. e oração e penitência. Nós podemos dizer que Nossa Senhora está dizendo ao nosso país exatamente as mesmas coisas que disse em Fátima, com um acréscimo, três castigos para o Brasil se nós não seguirmos este caminho de oração e de penitência. E não somente isso, o comunismo irá entrar no nosso país. O padre perguntou, já que naquela época havia a Guerra Civil Espanhola, se haveria no Brasil algo parecido com a Guerra Civil Espanhola. Nossa Senhora disse quase. Muitos padres e bispos morrerão? Nossa Senhora disse sim. Portanto, vamos nos colocar debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Ela colocou esta previsão, mas por aquilo que ela nos coloca, se nós fizermos oração e penitência, se aumentarmos a devoção para com o Sagrado Coração de Jesus e para com ela as coisas podem mudar. Está em nossas mãos. Claro, nós temos toda a movimentação política, o conhecimento, o engajamento social, tudo isso é necessário para evitar que o nosso país penetre cada vez mais nessa mentalidade comunista. No entanto, nós sabemos que só isso não basta. Nós precisamos acreditar na graça de Deus, na intercessão da Virgem Maria. É isso que ela nos pede, algo de muito simples. Que nós tenhamos devoção a Ela, ao Sagrado Coração de Jesus, façamos oração e penitência. Quanta coisa poderia ser evitada se nós ouvíssemos o apelo de Nossa Mãe. Vamos ouvi-la. Que Deus abençoe você. Continue devoto da Virgem, do Coração de Jesus, na oração e na penitência. Hoje nós iremos abrir nossos corações para as graças que virão do céu. Tchau. 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 Tchau.